Olá, este é o seu Reconquista no Minuto. Governo e autarquias estão desencontrados e algumas das competências a transferir para os municípios. O Ministro da Administração Interna esteve esta semana em Caxal Branco para discutir vários assuntos e deixou uma mensagem de otimismo em relação ao processo de descentralização de competências. No entanto, muitas das Assembleias Municipais do Distrito de Caxal Branco estão a rejeitar algumas dessas competências, como aconteceu recentemente em Caxal Branco. Nesta edição falamos também de novas tendências alimentares. E a verdade é que o Facebook continua a ser uma tendência, mas com uma maior exigência. É isso que contamos também neste jornal, onde falamos do projeto da Orquestra Sem Fronteiras que vai ter casa no Centro Cultural Reano, em Ideina Nova. E ainda no Desporto, a continuação da novela que envolve o Ada, depois o caso de agressão à árbitro e a equipa fica com a classificação suspensa. E damos também conta de um dado preocupante. Houve 46 incêndios e habitações só este ano. Ainda só estamos em Fevereiro. Tchau. Tchau.